Fala aí Paulinho Louco, fala Red, e aí beleza gente? Meu nome é Sérgio, Sérgio Cunha, gosto muito de jogar game, igual vocês estão vendo aqui o meu console aqui, o Xbox One Eu tava vendo esse vídeo aqui, homenagem ao Meramar, ao Red Meramar, e caramba, eu mancionei pra caramba Ah, eu não sei nem muito o que falar não, e nem sei também se vocês vão ver esse vídeo aí, tô bastante emocionado mesmo, de verdade Eu tenho 53 anos, faço, é, eu nem sei se esse vídeo vai chegar e você, Paulinho, mas eu curto pra caramba esse vídeo, cara, você acredita? Tenho 53, vou fazer 54 agora em outubro, dia 6 ou 10 agora de 2023, eu faço 54 anos Eu não sei se esse vídeo vai chegar em você aí, cara, mas tenho vontade imensa de jogar com vocês aí, divertir com vocês Mas infelizmente tô desempregado no momento, fiz um concurso aí, tô esperando esse, né, passei no concurso aí, mas tô esperando chegar aí A resposta do pessoal chamar, nem sei se vai chamar, mas resumindo a história, eu tenho vontade de ter um PC pra eu entrar aí e divertir com vocês aí Mas no momento, é, eu não tenho condições, tô desempregado, mas se esse vídeo chegar em você aí, eu gostaria muito É, é, de participar aí, desses sorteios aí que vocês fazem aí, é, de vídeo, de computador, né, pra eu conseguir algum dia alcançar aí É isso aí, valeu, Paulinho, tamo junto, meu querido, gosto muito, demais de você E moro aqui em Belo Horizonte, capital, São Mineiro, uai Valeu, até mais